Autoridades, senhoras e senhores, sejam bem-vindos, um bom dia a todos. Convido vocês a tomarem seus assentos para que possamos dar início à presente solenidade. Nos termos do Regimento Interno do Poder Legislativo catarinense, estamos dando início neste momento ao lançamento da Frente Parlamentar em apoio ao turismo marítimo de navios de cruzeiros. A presente Frente Parlamentar conta com a coordenadoria dos trabalhos do excelentíssimo senhor deputado estadual Emerson Stein. Tem por objetivo incentivar o desenvolvimento de atividades econômicas e sociais relacionadas a passeios e viagens de navio no litoral catarinense. Além disso, o grupo pretende promover iniciativas conjuntas entre Estado e empresas, buscando desenvolver o potencial turístico do setor e tratar dos entraves relacionados à carga tributária e debater a regulamentação da prática e serviço técnico de assessoria aos comandantes de navios. Senhoras e senhores, neste momento, gostaria de convidar para compor o presente dispositivo de autoridades excelentíssimo senhor coordenador da Frente Parlamentar em apoio ao turismo marítimo de navios de cruzeiro da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, deputado estadual Emerson Stein. Convidamos o excelentíssimo senhor deputado estadual da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, Antídio Lunelli. Convidamos o excelentíssimo senhor deputado estadual da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, Napoleão Bernardes. Convidamos o excelentíssimo senhor secretário de Estado do Turismo do Estado de Santa Catarina, Evandro Neiva Oliveira, neste ato representando o excelentíssimo senhor governador do Estado, Jorginho Melo. Convidamos o excelentíssimo senhor secretário de Junto da Secretaria de Estado de Portos, Aeroportos e Ferrovias do Estado de Santa Catarina, Robson Coelho. Convidamos o senhor presidente da Cruise Lines International Association, Marco Ferraz. Convidamos também para compor o presente dispositivo, senhor representante da região turística da Grande Florianópolis, presidente do Conselho Estadual do Turismo e da Associação Náutica Brasileira, Acatmar, Leandro Ferrari. Convidamos também para compor o presente dispositivo, a senhora presidente da Fundação Municipal de Turismo e Desenvolvimento Econômico e presidente do Colegiado de Turismo da Costa Verde Mar, Zeni Drodowski. O cerimonial aproveita, convida vossas excelências a tomarem assento e registra nesse momento as autoridades que se fizeram presentes. Senhor assessor institucional da Marinha do Brasil, comandante honorato, neste ato representando o senhor capitão dos portos do Estado de Santa Catarina, comandante Santa Rita. Senhor diretor-geral de administração e finanças do Porto de Itajaí, Ronaldo Camargo Souza. Senhora conselheira do Conselho Estadual de Turismo, Carolina Braguiroli Stoll, neste ato representando a magnífica reitora do Instituto Federal Catarinense, Sônia Fernandes. Registramos o excelentíssimo senhor presidente da Câmara de Vereadores do município de Florianópolis, João Luiz Cobalchini. Excelentíssimo senhor prefeito do município de Pissarras, Thiago Maciel Baut. Excelentíssimo senhor secretário de Turismo e Eventos do município de Itajaí, Thiago Morastoni, neste ato representando o excelentíssimo senhor prefeito do município de Itajaí, Volney Morastoni. Registramos também a presença do senhor vereador do município de Porto Belo, Magno Munhoz. Senhor vereador do município de Porto Belo, Juliano Guerreiro. Senhor secretário de Turismo do município de Penha, Kleber Newman. Senhor secretário de Turismo do município de Balneário Pissarras, João Eduardo Sensi. Senhora secretária municipal de Turismo do município de São Francisco do Sul, Mariana Corrêa. Registramos e agradecemos também a presença do senhor diretor de Turismo do município de Porto Belo, Edi Andrade. Registramos e agradecemos também a presença do diretor executivo da Associação dos Municípios da Grande Florianópolis, Ernei José Stelling. Neste momento, iniciamos as atividades da mesa, convidando o excelentíssimo senhor deputado estadual Emerson Stein, presidente da frente parlamentar em apoio ao turismo marítimo de navios de cruzeiros, para presidir os trabalhos. Um bom dia a todos. Bom dia a todos e a todas. Sejam bem-vindos a esse momento importante para o turismo de Santa Catarina, onde a gente dá início a esse fórum através da frente parlamentar, que foi instituída pelo ato da presidência da Casa Legislativa. nosso presidente Mauro Nadal, que a frente parlamentar em apoio ao turismo marítimo de navios de cruzeiro, que integra os senhores deputados Emerson Stein, Carlos Humberto, Ivan Atos, Mário Mota, a quem esteve aqui presente, mas teve que se ausentar por outro compromisso. E essa frente parlamentar tem o objetivo de promover estudos sobre incentivos ao desenvolvimento de atividades econômicas e social decorrendo do turismo marítimo de navios de cruzeiro. Promover iniciativas conjuntas entre o Estado e empresas, visando o desenvolvimento do potencial turístico do setor. Além de tratar dos entraves relacionados à carga tributária, também buscando alavancar o setor no Estado e debater a regulamentação da prática e serviço técnico de assessoria aos navios de cruzeiro. Eu quero aqui cumprimentar a nossa mesa, que está composta pela Zênia Doutovski, que é a presidente do Colegiado de Turismo da região da Anfri. Por que ela faz parte da região da Anfri? Hoje, somente três municípios de Santa Catarina recebem as paradas de navios, que é Itajaí, Balneário Camboriú e Porto Belo. Também o representante da Grande Florianópolis, do Conselho Estadual de Turismo da Associação Náutica Brasileira, a Catimar, Leandro Ferrari, seja bem-vindo. O Marco Ferraz, um grande amigo de longas datas, que tem essa grande experiência antídio junto aos navios de cruzeiro, que faz parte da Cruise Lines International Association. Secretário de Junto de Estado dos Portos, nosso amigo Robson Coelho, seja bem-vindo, está aqui representando também esse setor. Nosso secretário de Turismo, amigo Evandro Neiva, também foi secretário de Turismo da cidade de Itajaí, quero cumprimentar aqui o secretário de Turismo de Itajaí, o Morastoni, que está aqui, o Tiago, representando o prefeito municipal. E o Evandro também representa o deputado Napoleão, o governador Jorginho Mello. Napoleão Bernardes, nosso deputado, amigo, seja bem-vindo. Antídio Lunelli, também parceiro, amigo, seja bem-vindo. O nosso... E aí sou eu mesmo que está aqui. E também o vice-presidente, que registramos a presença aqui da Câmara de Direitos Logistas de Santa Catarina, FCDL. Neste ato, representando o presidente do FCDL, o Anildo Laubosco Júnior, que está aí presente conosco. Então, a gente inicia desde já, agradecendo a presença de todos os setores, vereadores que aqui estão presentes, de Porto Belo, de Florianópolis, João Cabalquini, presidente da Casa Legislativa, representando também o governo municipal aqui, que é de suma importância, Florianópolis. A gente sinta alguns municípios aqui que também têm a pretensão de receber as paradas dos navios, como Florianópolis, Balneário Pissarras, Penha, São Francisco do Sul, Garopaba, Bombinha, tantos outros municípios que têm a pretensão que é um setor que vem crescendo muito. E hoje a gente teve uma grande surpresa, uma ótima notícia para a nossa região, Marco Ferraz, onde fala da nossa região lá e também dos navios de cruzeiros, que prometem triplicar os embarques de passageiros em Itajaí. É uma notícia, no dia de hoje, no lançamento da Frente Parlamentar, Alexandre Stoddick, nosso ex-secretário de Turismo da cidade de Porto Belo, que foi um dos que iniciou esse trabalho lá em 1998. Porto Belo foi o primeiro município de Santa Catarina a receber a primeira parada de navio em 1997, 1998, por ali. É Marco Ferraz, que foi o pioneiro em Santa Catarina, já recebeu mais de 50 paradas só em uma temporada. Então a gente fica feliz. Itajaí vai ter embarque e desembarque. Isso, para a próxima temporada, um grande impacto financeiro na nossa economia de Santa Catarina. E teve, nessa 2022, 2023, foram 25 paradas em Itajaí, 25 paradas em Balneário Camboriú e 18 paradas na cidade de Porto Belo. Então a gente fica feliz por isso. E desde já eu quero agradecer a todos por esse apoio da Assembleia Legislativa, aprovada pelos 40 deputados, que vem incentivar mais ainda o setor, dar apoio ao setor. Como eu falei ali, junto às entidades, junto àquele setor que precisa muito do apoio, que o turismo de cruzeiros hoje gera uma economia, gera dividendos para os municípios e para Santa Catarina, que devem passar de 120 milhões, 150 milhões na próxima temporada. E essa foi um sucesso. Então eu quero iniciar passando ao Marco Ferraz, que vai nos fazer aí uma apresentação e também iniciar os trabalhos falando desse setor que é tão importante. Bom dia. Bom dia a todos. Alô? Alô? Funcionou? Funcionou. Bom dia. Cumprimentar a todos. Posso deixar de agradecer ao deputado Emerson pela iniciativa, por nos convidar hoje aqui. Cumprimentar o deputado Antídio Lunelli, deputado Napoleão Bernardes. Muito obrigado pelo apoio ao nosso setor. Evandro, nosso grande amigo, apoiador do nosso setor, já faz bastante tempo, desde Itajaí, com uma operação fantástica. Cumprimentar a Zene, nossa também parceira, lá em Porto Belo, nos ajudando muito. Robson, também, setor de portos. Mané Ferrari, prazer estar com você aqui também. Cumprimentar a todos. Em nome do Tiago, lá de Itajaí, do Ronaldo, cumprimentar a todos. Eu tenho uma apresentação. Não sei se eu vou fazer agora, deputado Emerson. Se puder colocar. Pode fazer já. Um passador. Me deram 10 minutos, uma apresentação de 20, eu vou correr. Bom, só rapidamente. Quem é a CLIA? A CLIA é uma associação de navios de cruzeiros internacional. A gente tem 53 armadoras, são 280 navios. Ano que vem, a gente chega em 300 navios pela primeira vez. Perfeito. São 300 parceiros executivos, portos, destinos, prefeituras, entidades de turismo, todas associadas à CLIA em todo o mundo, para advogar a nosso favor, para que o setor cresça. E o nosso principal canal, agente de viagem, são 15 mil agências, e 57, 60 agora, 60 mil agentes de viagens cadastrados na CLIA vendendo os produtos. É bom falar como é que a gente estava. Antes da pandemia, 29 milhões e 700 mil cruzeiristas no mundo. A pandemia nos pegou no dia 13 de março de 2020. A gente paralisou totalmente as operações em todo o mundo. Aqui não foi diferente. A gente estava no nosso último mês de operação e a gente teve uma queda enorme para 5 milhões e 800 mil cruzeiristas. O ano de 2021 foi ainda pior, com 4 milhões e 800. E a gente fechou o número do ano passado com 20 milhões e 400. Ou seja, um resgate forte. Não foi o ano inteiro que foi operado. E, esse ano, a gente nota a procura enorme por navios de cruzeiros. A temporada do Brasil também foi assim. No mundo, o Caribe, agora, no verão, iniciando a temporada, é mediterrâneo. A procura está muito forte. A gente ultrapassa o ano de 2019, esse ano, e aí volta o crescimento de 6% ao ano, que era já antes, deputado Emerson. 6% ao ano era o segmento turístico que mais crescia em todo o mundo. De onde vêm os cruzeiristas? Americanos são os nossos principais clientes. Metade dos cruzeiristas são americanos e canadenses. Dos 30 milhões em 2019, metade dos nossos cruzeiristas veio de lá. Os europeus. E aqui, acho que só um parênteses. A gente volta a exigir visto dos americanos e canadenses a partir de 1º de outubro. Isso nos pegou em cheio. Nós estamos falando com 35 navios que vêm na temporada que vem que vão ter que tirar o visto para os americanos. É o grande público desses navios que vêm e já está sendo um transtorno, porque a gente nem tem ainda os procedimentos. Nossa conversa com o Ministério das Relações Exteriores está avançando. Vai ser digital, o que é uma boa notícia, mas vai custar em torno de 185 dólares por visto para vir para o Brasil. Então, isso é uma barreira. Existe agora um projeto de lei contra o decreto lá no Congresso. Se a gente pudesse apoiar também como Estado, acho que seria muito bom. A China, que não abriu ainda para os navios de cruzeiros, só Hong Kong cresceu muito nos últimos anos. A Austrália, com 1,3 milhão. A população da Austrália é menor do que o Estado de São Paulo. E eles têm mais cruzeiristas do que a América do Sul inteira. Então, isso demonstra que o potencial que a gente tem no Brasil é enorme. Onde estão os navios? 41% no Caribe. 24% na Europa. Ou seja, os dois juntos são os grandes reis dos mares. Mas a gente anota o crescimento dos navios em outros locais. O Alasca sozinho, um Estado americano, é maior do que a América do Sul inteira. A gente está trabalhando para chegar lá, tentar receber esses cruzeiros aqui. Em número de leitos, esse ano a gente vai para mais de 640 mil leitos. Hoje, estariam dormindo nos navios 640 mil pessoas. A gente ultrapassa aí os 740 mil em 2028. Novos navios. São 66 novos navios até 2028. E da Clia são 44. E tem todo tipo de navio. Navio acima de 6 mil passageiros e navio de 100 passageiros. Sempre o navio de expedição, o de luxo, o premium, o contemporâneo e o de fluvial. Aqui a gente mostra, do total, 14 navios acima de 4 mil pessoas. Então, tem muitos navios aí também muito menores. O impacto mundial lá atrás, em 2019, 154 bi, 1 milhão e 170 mil empregos. A linha 3 e 4 que eu queria chamar a atenção, deputado. Na cidade onde embarca o passageiro, o impacto lá fora é de 385 dólares por passageiro. Ele chega antes, se hospeda, ele visita as atrações, faz uso da gastronomia e esse é o grande impacto. Um navio de trânsito, o impacto lá fora é de 100 dólares. E a gente vai comparar com a AGV, que é importante. 24 cruzeiristas geram emprego e lá fora 63% dos cruzeiristas voltam para uma estadia em terra. E a gente faz essa análise aqui, Búzios, Ilhabela, todos os destinos. O Evandro também, acho que fez isso lá em Itajaí. É importante para o destino receber o passageiro, porque ele vai voltar. É uma degustação. Ele fala, poxa, eu quero conhecer mais esse destino e volta para uma estadia. O estudo da AGV foi feito para a temporada passada. Acho que todos lembram que a gente só teve cinco navios, só podia vender 75% dos leitos e não podia ir para a Argentina e Uruguai nem receber de navios de lá. Então, essa foi a oferta e aí a AGV fez o estudo. Lá em cima, a gente, dos 190 mil leitos, só vendeu 140 mil passageiros. E aqui, acho que muitos, o Alexandre, a Zene, o Cacau, eles conhecem bem essa história. A gente lá atrás, em 2010, 2011, tinha 20 navios. Quando a China entrou, Cuba, África do Sul, Emirados Árabes, Austrália, investiram em infraestrutura, competitividade, a gente perdeu 13 navios para esses destinos. Chegamos em sete, aí a gente voltou a crescer, e aqui em número de passageiros, a gente tinha 800 mil passageiros, caímos para 350, voltamos a crescer, mas a pandemia interrompeu a gente. Mas a boa notícia é que a gente está bem encaminhado. Com cinco navios, um bi e meio de impacto para o país, 300 milhões de reais por navio, e empregos. Se a gente contar cinco navios, são 4.500 empregos por navio. Isso é fantástico para o país, e a gente, essa temporada, vou mostrar os números, o que a gente espera. Aqui a gente conversou, o deputado Emerson. Estudo da GV, um passageiro gera 605 reais de impacto para o destino. 100 mil passageiros, 60 milhões para a cidade. Só o passageiro, sem contar taxa, imposto, provisões do navio. E, para um passageiro de embarque, como a gente ainda está trabalhando isso com as prefeituras, 770 reais. Ticket médio da temporada, 4.500 reais. Acho que, não sei se os deputados vão para Brasília sempre, é mais ou menos isso que a gente está pagando um bilhete para Brasília. A gente compara com uma semana quase de passagem de navio de cruzeiro de um roteiro. Essa temporada que encerrou há duas semanas atrás, a nossa oferta foi de 780 mil leitos, a maior temporada dos últimos 10 anos, um impacto que a gente espera de 3,6 bi e 48 mil empregos. Para a primeira temporada cheia pós-pandemia, essa foi uma ótima notícia. Os navios de longo curso que eu comentei, 35 navios, e Porto Belo recebe esses navios há muito tempo, Itajaí também, vieram 35 navios só com estrangeiros, e eles vão desde Manaus até Rio Grande. São 45 destinos que eles visitam. esse é o resumo. Tem navios de 148 passageiros de expedição, eles estão indo para Ushuaia fazer a Antártica e eles passam aqui na ida e na volta. Números do Brasil dessa temporada, eu acho que eu só chamo a atenção para o total de desembarques, 2,8 milhões, e 45. Um passageiro que entra num cruzeiro de sete noites ele para em quatro destinos. Então, um passageiro multiplica por quatro. Então, por isso que o impacto é bem grande. Próxima temporada, que eu acho que interessa a todos aqui. A gente vai ter uma melhor ainda do que essa temporada passada. Esse é o resumo. A gente está indo para mais de 200 roteiros, 836 mil leitos, 2,3 milhões de desembarques possíveis e a gente chega nos quase 4 bi e passa de 50 mil empregos, 7% a mais do que a temporada passada. Rapidinho, quem são os navios que a gente vai ver aqui na temporada? O Diadema. Esse navio vai fazer acho que duas escalas em Itajaí. É um navio que já veio dois anos na temporada passada. O Favolosa continua aqui fazendo, vai fazer aqui em Santa Catarina. O Civil vai ficar baseado no Rio, fazendo Nordeste e Buenos Aires. O Fascinosa também vai fazer a região aqui com várias escalas. O Grandiosa é o maior navio da história da América do Sul, com mais de 6.200 leitos. Esse navio faz base em Santos, indo para o Nordeste. O Lyrica vai fazer Itajaí a temporada toda, fazendo Argentina e também Uruguai. O Harmonia faz base em São Paulo, em Santos, no estado de São Paulo. O Música só traz argentinos e uruguaios para o Brasil. E, por último, o Preciosa que estava nessa temporada também vem aqui. Os navios de longo curso, 35. A gente achou que eram mais, mas vem os 35. Aí um impacto interessante. Já entrando em Santa Catarina. A gente teve, na temporada passada, 59 escalas e a gente vai para 112 escalas. É um impacto incrível para o estado. A gente vai para 291 mil leitos, multiplicando por aqueles 600 reais, 180 milhões de reais só dos passageiros, fora todo o impacto que o navio de cruzeiro gera. Se ele tem um home port em Itajaí, ele está comprando provisões de Itajaí, comida, bebida, manutenção e o impacto em todos os passageiros. Então, Santa Catarina está se tornando um dos principais, se não o mais importante no cenário dos navios de cruzeiros. Eu tenho um vídeo de um minuto que é importante a gente falar do tema que a gente mais fala hoje, que é meio ambiente. Aí eu volto a falar. Cruising é um segmento na indústria de turismo e na turismo. Ele conecta pessoas com pessoas e pessoas com lugares. com todos os navios vêm avanças tecnologias que nos levam mais perto para um futuro melhor. futuro. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri Essa é uma das nossas prioridades. A gente já assinou e a gente vai cumprir, com a ajuda de todos, 40% de redução de carbono até 2030 e 100% até 2050. E a gente tem responsabilidades compartilhadas com o setor público. A gente vai precisar, para cumprir isso, mudar o combustível. Primeiro combustível vai ser o gás natural e o efeito que já estamos usando. E, para isso, a gente precisa ter isso no Brasil. E nem na América do Sul a gente tem ainda. A gente está conversando com os portos. A gente precisa desse combustível para atrair esses novos navios. A gente já perdeu um navio por não ter isso na temporada passada. Mas, além disso, a energia nos portos. A gente precisa de uma política pública de todos os grandes portos terem energia elétrica. O navio vai desligar no porto, consumir menos combustível e aí menos carbono. Aí, uma série de outras coisas. O design do navio mudou, a tinta do casco, micro bolhas para o navio deslizar melhor. Toda a energia elétrica dentro do navio agora é inteligente para a gente reduzir o consumo. E a gente precisa colocar o estado de Santa Catarina, principalmente Itajaí. Estava conversando com o Ronaldo sobre isso. É importante, em um futuro de três, quatro, cinco anos, a gente estar preparado, que não é só para os navios de cruzeiros. A carga também vai estar. E, para 50, aí é um outro combustível. Estamos discutindo metanol, amônia, hidrogênio. É importante o Brasil ter isso, porque, se não tiver, os navios também não vão vir para cá. Muita coisa avançando no nosso setor, que é importante. Aí, o trabalho da CLIA com todos aqui. A gente agradece sempre as várias reuniões que a gente tem. A gente trabalha na regulação do setor, a melhora da infraestrutura, a redução de custos, impostos. E é promovendo o setor. O que a gente precisa? Melhora infraestrutura, custos competitivos, regulação justa, tributação justa, garantia de berços, que a gente tem dificuldade em encontrar berços nos portos, promoção dos destinos. Deixei, por último, os novos destinos, que eu acho que todos vão falar um pouquinho aqui. Santa Catarina tem três, mas a gente está conversando e avançando com outros. O Kleber, aqui de Penha, já fez a reforma do PIR, já tem a ANTAC avançada, já fizemos a simulação, já está na capitania para aprovação, quem sabe uma escala teste já na próxima. São Francisco do Sul, precisamos da ajuda de todos. Estivemos lá, o Evandro já nos ajudou, já pôs a gente conversando com o governador, e isso foi pauta para a gente atracar um navio lá ou fundear. Já foi no passado, a gente quer voltar. E aí tem outras conversas. Pissarras, Florianópolis, nosso sonho de consumo, Imbituba, Garopaba, Bombas, o Cacau nos aproximou lá, Bombinhas, Governador, também Celso Ramos. Fantástico o Estado, geograficamente está no meio entre a Argentina e o Sudeste, onde tem todo o tráfego, e aqui poderia atender tanto a Argentina e o Uruguai quanto todo o Sudeste. Então, era isso. Não sei se eu me estendi, mas agradeço a oportunidade. Obrigado, Marco Ferraz, brilhante apresentação, muito importante. Os membros da mesa podem retornar. Quero agradecer também a presença do Marco Pedroso, vereador de Pissarras. Marco Tampa está aí também. E quero de imediato passar, então, a palavra também ao presidente do Conselho Estadual de Turismo, Mané Ferrari. Obrigado. Obrigado. Bom dia a todos. Parabéns, deputados, pela iniciativa. Já tivemos aqui, alguns anos atrás, a Frente Parlamentar do Setor Náutico. E acho que o mercado de cruzeiros fortalece a economia do mar. Trabalho em uma economia que poucos ainda acreditam e conhecem e sabem o quanto ela pode gerar de emprego e renda. Estão aí os números que o Marcos Ferraz apresentou. O Marcos é um grande parceiro. O sonho, quando ele fala sonho dele de consumo, o presidente da Câmara, é Florianópolis. O nosso sonho também há muitos anos, infelizmente, ainda não aconteceu. Mas, tenho a certeza que, com o Evandro na frente da secretaria, com o que o Evandro conseguiu transformar em Itajaí, ele possa também auxiliar para que a gente destrave essa cabeça de burro que tem em Florianópolis aí e faça a coisa acontecer de uma vez. Nós não podemos ficar mais deixando a nossa capital de costas para o mar. Então, quero dizer que a nossa conselheira, que está aqui também, quer dizer que o Conselho Estadual do Turismo está à disposição para ajudar, para auxiliar no que for preciso. Todo o Conselho, a gente debate bastante sobre este assunto. E é um assunto que é pauta, porque nós temos que avançar no setor da economia do mar como um todo. A infraestrutura náutica, a gente perdeu o navio por falta de infraestrutura náutica. Já escutamos em eventos em Miami, em eventos de cruzeiros, que o Brasil constrói portos onde os navios não chegam. O navio constrói estruturas e infraestruturas onde os navios não podem aportar. Então, está na hora de a gente pensar de forma macro, pensar todo mundo junto. E eu acho que a Frente Parlamentar é um bom local para que todos da sociedade se virem organizadas, para que os deputados, para que os poderes constituintes possam realmente avançar nesse quesito e a gente transformar Santa Catarina, de fato, no primeiro destino turístico de cruzeiros do Brasil. Obrigado, Leopoldo. Obrigado, Leopoldo Ferrari, pela exposição. Acho que é isso, a união de todas é que vai fazer diferença para esse setor, que, sem dúvida nenhuma, e eu estava ali analisando, quando nós tínhamos Itajaí, Porto Belo, e quando falaram balneário vai receber navio. Aí tem algumas pessoas que falam, meu, vai acabar com a parada do navio em Porto Belo? Vai se acabar tudo. Falei, não vai acabar, vai aumentar, porque é novo o destino, é mais um destino que se cria. Imagina se nós tivéssemos dez destinos em Santa Catarina, como foi citado aqui, vai aumentar mais as paradas ainda em todas as outras que existem. Então, isso é... não tenha dúvida de que a oferta é a melhor solução. Eu vi um pouquinho também o Robson aqui, nosso secretário de Junto de Portos e Aeroportos, que também os postos fazem parte das paradas de navios de cruzeiro. E seja bem-vindo, obrigado pela tua presença. Obrigado, deputado Emerson, parabéns pela iniciativa. Deputado Antídolo Nelly, deputado Napoleão, que se ausentou nesse momento. Cumprimentar aqui o Tiago, que é secretário de Itajaí, secretário de Desenvolvimento, secretário de Turismo nesse momento. As autoridades aqui na mesa, nosso amigo Cobalchini, presidente da Câmara de Florianópolis, que, logicamente, está aqui justamente de olho nessa oportunidade, que são os navios de turismo transatlânticos. Cumprimentar também o prefeito Balti, também interessado nessa importante realidade, nessa pasta, nessa pauta tão importante, tão relevante, estratégica para Santa Catarina. Cumprimentar também os amigos de Penha. E é uma boa notícia. Nós já estamos vendo aqui, além de Porto Belo, Itajaí, Balneário e Camboriú, o mercado está se mexendo. Penha, Pissarras, Florianópolis, como futuras alternativas. Garopaba, como futuras alternativas nesse segmento tão importante para a sociedade. Quando o governador Jorginho Melo criou a Secretaria de Portos, Aeroportos e Ferrovias, a Secretaria de Turismo também, aqui, capitaneada pelo Evandro, é justamente para dar protagonismo para essas pastas tão importantes, pastas tão estratégicas para o Estado de Santa Catarina, para que nós possamos colocar essas realidades no patamar que realmente ela exige. Itajaí é uma realidade. Eu estava conversando anteriormente aqui com o Ronaldo, com o Tiago. Itajaí já está se preparando para o futuro já há algum tempo. Hoje, os navios de transatlânticos, de cruzeiros, atracam no cais público do Porto Itajaí, mas já se preparamos para um futuro próximo, para ter um pire exclusivo, transporte de passageiros, transatlânticos, que fica ali onde aconteceu a Ocean Race. Muitos de vocês devem ter participado, um grande evento do turismo catarinense, que trouxe muitas divisas para Itajaí. Itajaí está fazendo a sua parte, já se preparando para esse mercado no futuro. Hoje, nós temos uma realidade dos portos catarinenses. Eu não vou dizer que está colapsando, porque senão a gente assusta. Tirando o Porto Itajaí, que está novamente, tentando novamente trazer as linhas comerciais, tem uma questão de segurança jurídica, mas está sendo alinhavada. Os portos de São Francisco, Itapuá, navegantes e Imbituba estão acima do limite operacional. Então, o Estado precisa criar novas alternativas em termos de porto para atracar esse navio de cruzeiros nessas cidades que hoje estão prospectando. Coloca aqui a Secretaria de Portos, Aeroportos e Ferrovias à disposição de todos vocês. e parabéns pelo trabalho que vocês podem contar conosco. Obrigado, Robson. Levo nosso abraço também ao secretário Beto, pelo apoio e estar à frente da Secretaria de Portos. Quero agradecer aqui a presença também do secretário de Turismo de Garopaba. Seja bem-vindo, Serginho. Já esteve lá, inclusive, visitando o pier de Porto Belo. Já está todo mundo de olho aí nesse setor, que vai crescer muito, com certeza. Eu quero, então, passar a palavra à nossa presidente da Fundação de Turismo de Porto Belo e presidente colegiado de turismo da ANFRE, Zeni Drodowski. Bom dia a todos. Eu gostaria de iniciar cumprimentando o nosso deputado Emerson, o deputado Antídio, também que está aqui. E já agradeço o apoio a essa frente parlamentar. Cumprimentar aqui o nosso secretário de Estado, Evandro Neiva, amigo pessoal e sou admiradora do seu trabalho. Você sabe disso, Evandro. E, nesses anos todos, tudo que foi construído juntos nesse segmento, pelo Estado de Santa Catarina. E, em nome do Evandro, cumprimento já as demais autoridades da mesa. E aqui cumprimento também o Marco. Marco é um grande amigo lá de Porto Belo, da nossa região, não só de Porto Belo, mas da região turística. E um grande defensor desse segmento de navios de cruzeiro, que luta muito para que essa legislação e todas essas brechas, né, Marco, que faltam para a gente poder resolver isso e aumentar as escalas, tanto em Santa Catarina quanto no Brasil. Gostaria também, aqui, em nome do Tiago, cumprimentar os demais secretários de turismo e autoridades que estão aqui, meus colegas de dia a dia e também da região turística. A frente parlamentar é um importante momento para Santa Catarina. Há muitos anos a gente vem falando sobre o turismo náutico, sobre o segmento de navios de cruzeiro. E, muito pouco, esse segmento entrou em pauta no Estado. O Evandro sabe as dores que passamos, né, Evandro, há poucos anos atrás. E, hoje, o nosso governador e o Evandro receberem o Marco para conversar e abrir as portas do Estado para este segmento é de extrema importância. Volta a ser um assunto em pauta que precisa ser discutido. E, aqui, a gente cita o trabalho de muitas pessoas, não é só do Evandro, não é só da nossa região, e sim também do Mané, muitos anos lutando por esse segmento, né, e outras tantas autoridades que veem esse segmento como importante para o nosso Estado. Hoje, Santa Catarina é o único destino no sul do país a receber navios de cruzeiro. Então, por mais que tenhamos três destinos, e a entrada de Balneário Camboriú foi extremamente positiva para a cidade de Porto Belo, porque Itajaí é uma outra realidade, é um porto consolidado, precisamos de mais destinos, né, tivemos já conversando com o Serginho, com o Kleber muitas vezes, o João outras tantas vezes, e aí a importância de, de fato, termos mais cidades para complementarmos essas paradas. Porto Belo já atua na área de cruzeiros marítimos há mais de 25 anos, assim como Itajaí há muitos anos também, e Balneário Camboriú, que recentemente entrou no segmento e volto a frisar, foi extremamente positivo. Temos muito a avançar? Temos. Temos muita coisa para conquistar ainda. Eu pedi uma apresentação rápida, só para vocês terem uma ideia, será que o pessoal ali pode colocar para mim? Ou, se não, depois até o Evandro pode citar sobre isso? Posso fazer? A gente fez um cálculo muito rápido e não é um cálculo aproximado do impacto econômico dessa atividade nos três municípios que recebem navios de cruzeiro hoje. Pode passar, por favor. Então, são três municípios, Balneário Camboriú, Itajaí e Porto Belo. Nós tivemos um total de 25 escalas, os dados são das prefeituras municipais, 25 escalas em Balneário Camboriú, com mais de 77 mil passageiros, Itajaí também 25, com mais de 87 mil passageiros, e Porto Belo tivemos 18, com mais de 53 mil passageiros. Se cada passageiro deixa um impacto econômico de R$ 605, o número de cruzeiristas que entrou no Estado foi mais de 18 mil cruzeiristas, gerando um impacto no destino de mais de R$ 132 milhões nas três cidades. Agora, vocês imaginem se isso for revertido em quatro, cinco, seis cidades. Quanto que o Estado não ganha? Para isso, é importante, deputado Emerson, a iniciativa dessa frente parlamentar, para que possamos discutir isso com o devido olhar que merece. Um olhar profissional, um olhar sério sobre uma atividade tão importante para o destino Santa Catarina. Importante também frisar que Santa Catarina foi o primeiro Estado do país a ter, Robson, a primeira instalação portuária de turismo, regulamentada pela Lei dos Portos, em 2013, que é Porto Belo. Então, além de todas as dificuldades gerais que a atividade enfrenta como um todo, Porto Belo ainda teve bastante dificuldade em relação à legislação, porque temos que atender uma legislação de um porto de carga e não de um porto turístico. O que, depois de muita conversa, muita união entre os municípios, se avançou e foi flexibilizada a legislação. Mas ainda temos muito o que conversar e muito o que flexibilizar ainda em relação a essa questão de ter um olhar sobre um porto turístico no Estado. Eu vou passar aqui rapidinho. Aqui, só para vocês terem uma ideia da beleza, que é ter um navio de cruzeiro na Orla. Aqui é Balneário Camboriú. Aqui é o porto de Itajaí. Belíssimo, não é? É uma outra visão de embarque e desembarque. E aqui, Porto Belo. É isso, rapidamente. Gostaria novamente de agradecer, deputado, pela oportunidade de estar aqui falando em nome da região turística da Costa Verde Mar. E também agradecer a oportunidade de participar dessa frente parlamentar. Obrigada. Obrigado, Zeni. Quero, então, passar a palavra ao nosso secretário de Turismo do Estado de Santa Catarina, Evandro Neiva, que também representa o nosso governador. Como falou a Zeni, quando nós vimos a publicação de o governador receber o Marco Ferraz e o Evandro, para falar desse setor, que ficou esquecido por muito tempo em Santa Catarina, inclusive na gestão anterior, que não se deu o olhar tanto para o turismo como se está dando agora. Então, parabéns, Evandro. Eu acho que esse é o caminho, é o turismo de navios e tantos outros setores turísticos que precisam de incentivo, mas esse também que é de suma importância para a nossa economia. Então, seja bem-vindo, a palavra é tua. Fique à vontade. Bom dia a todos. Primeiramente, parabéns, Emerson, por essa iniciativa de criar essa frente parlamentar. Essa é muito importante para a relação de exposição do mercado de cruzeiros. Muitos não têm ideia do impacto que se traz um navio de cruzeiros. E esse impacto é, no momento, fora o impacto promocional, que o Marco nem mencionou aqui, que nós temos as operadoras vendendo o nosso destino mundo afora, em todas as agências, em todos os mercados. Então, isso é sensacional. Bom dia, deputado. Um prazer tê-lo aqui. É muito importante a presença dos deputados nesse assunto, porque, embora o navio possa não parar em alguns municípios, em algumas cidades, a relação de Estado é muito importante. E essa relação do cruzeirista voltar ao destino e querer conhecer o Estado é muito grande. Então, nós temos mais de 60% de indicação que o cruzeirista volta no ponto onde ele parou para conhecer e desbravar outros lugares. Mané Ferrari, um bom dia especial também do Conselho Estadual de Turismo. Zene, minha colega, secretária. Ela é uma grande batalhadora desse assunto, assim como a cidade de Porto Belo e o prefeito Emerson, que esteve aqui. Robson, meu colega de Itajaí, agora à frente lá da Secretaria de Portos, Ferrovias e Aeroportos. Bem importante esse assunto para nós. Meu amigo Tiago Morastoni, amigo pessoal, amigo naquele que nós, acho que foi a primeira semana de trabalho, o pai dele nos chamou e falou eu quero os navios de cruzeiro novamente. e nós começamos um grande trabalho ali com o Porto, Ronaldo, diretor do Porto também, e mencionar aqui o trabalho do Marco Ferraz. O Marco é a maior autoridade hoje de cruzeiros marítimos no Brasil. Ele é a pessoa que pode ajudar qualquer destino, qualquer município a ampliar. E ele tem uma vontade incrível na ampliação do mercado brasileiro. Então, Marco, primeiramente, eu quero te agradecer de estar aqui. Ele nunca se negou a vir a uma reunião, reunião técnica, reunião promocional, reunião de lançamento de temporada, de finalização de números. E eu fico feliz, eu não sei qual foi o último governador que atendeu a CLIA no estado de Santa Catarina. Eu só sei uma coisa, eu posso falar de palavra. Eu, durante seis anos, à frente com o Tiago em Itajaí, o governo nunca conversou conosco. O governo nunca perguntou o que a gente vinha fazendo em Itajaí. O governo nunca nos ajudou. Nunca foi lá em Itajaí para sequer visitar uma temporada de cruzeiros. E um estado que tem uma demanda como o nosso, isso daí é negligenciar uma operação fantástica que acontece no mundo inteiro. Então, eu inicio dizendo que eu estou muito feliz de estar hoje à frente da Secretaria de Turismo, elogiar a atitude do governador Jorginho Melli em criar uma Secretaria de Turismo para poder conversar com mais propriedade e ir ao lado da Assembleia, ao lado dos deputados, ajudar os prefeitos dos municípios. Então, isso é muito importante. O que está acontecendo aqui é muito importante, porque essa área dos transatlânticos é algo fantástico, que nós exploramos ainda muito pouco. Passamos por bons momentos no passado e tivemos ruptura. Itajaí foi o primeiro PIR alfandegado exclusivamente para transatlânticos no Brasil. No Brasil. Alguém sabia disso aqui? No Brasil. Itajaí. E, se quer, fizeram um planejamento a longo prazo onde, se parar um navio de cruzeiro ali, ele fecha o canal do Porto Robson. Então, não para mais o navio de cruzeiro. E, como o Marco apresentou aqui, os novos navios já estão em projeção para ser construídos e entregues. Então, nós temos uma previsão de mercado. É só conversar com as pessoas. O problema é o trabalho individualizado de alguns municípios, de algumas pessoas. O governo está dando um passo importante de criar um grupo de trabalho para esse setor. E, em parceria com a Assembleia, nós temos que levar esse assunto com muito profissionalismo, muita seriedade e trabalhando com quem conhece. Cacau da Casa do Turista é o que pega o turista lá. Vai com o shuttle, vai com o ônibus, e ele sabe o que o turista precisa, o que o turista reclama. O turista não é container. E é por isso que muitos portos também não gostam do navio de passageiro. Porque o container não reclama. O container dá mais dinheiro. Mas e a promoção do Estado? E o turismo do Estado? E o equilíbrio entre os dois setores? Isso é importante. Isso a gente conseguiu resolver em Itajaí por ser um porto com autoridade pública municipal. Então, nós tivemos essa relação. Foram seis anos de trabalho. E eu tenho orgulho de Itajaí ser a única cidade com embarque e desembarque internacional. E, devido a um problema de logística, por causa da Ocean Race, que Itajaí não pôde fazer sete paradas, e nós conversamos muito sério com as operadoras, esse ano Itajaí não vai conseguir cumprir sete paradas, porque nós temos um calendário da Ocean Race. Diante desse obstáculo, foi criado, através do Porto, do Ronaldo, da Receita Federal, uma... Foi uma portaria, Marco? Uma portaria, uma nova legislação de alfandegamento, no qual, hoje, Balneário vai se beneficiar, e, se Deus quiser, Porto Belo também vai se beneficiar com isso, fazendo com que o alfandegamento seja a bordo. O Brasil inteiro. Então, nós temos que trabalhar unidos. E eu acho que essa parte do governo, ela nos conecta às autoridades intervenientes que os municípios não têm muito acesso. Nós precisamos da Receita Federal, nós precisamos da Polícia Federal, e esses obstáculos para um município pequeno, médio, é muito grande. E nós temos que trabalhar sincronizados com isso. Então, nós tivemos dificuldades durante o Covid, mas, mesmo assim, nós enfrentamos, com um trabalho municipal, posso dizer, mesmo com o esforço do Mané, à frente ali da Santura, antigamente. A gente via que o governo não ia com o assunto. Então, é um dia realmente importante, Emerson, e eu quero te parabenizar. Você, quando viu o Marco Ferraz tirando foto do lado do governador, e o governador está fazendo isso não só com esse assunto, está fazendo com o turismo em geral. pela primeira... O Ironman, que acontece aqui em Florianópolis, o último governador que atendeu o dono do Ironman foi o Esperidião Amin, o maior evento de Florianópolis, que divulga Florianópolis para o mundo inteiro. Então, essa é a relação que nós temos que ter de governo. De governo. Então, quando o Marcos esteve na agronômica, ele ouviu do governador que o governo do Estado vai apoiar, ele volta para São Paulo, para Brasília, com uma boa notícia. E ele pode se esforçar mais para o nosso Estado. Nós temos aqui Penha, Pissarra, São Francisco, Tiago Balti, nosso prefeito lá, que está lá trabalhando, Garopaba, Bombinhas, Floripa. Estava falando com o Mané Ferrari aqui. Nós temos que fazer Floripa ser realidade na Rota dos Transatlânticos, uma das capitais mais bonitas do país, sequer do mundo, sonho das operadoras. Então, o que falta para Floripa? Falta um pouco de investimento? Falta a gente olhar um projeto de verdade? Falta trabalhar tecnicamente? Eu me comprometi com o Marcos que o esforço que nós fizemos em Itajaí sozinhos, sozinhos, desde a reforma do berço, que não tinha berço ainda para parar. Eu tenho uma foto, pena que eu não trouxe, de nós visitando o berço, eu, você e a Márcia Leite, junto com o Tiago. Desde aquele dia, a cidade se comprometeu. Porque eu falo, o cruzeirista não é container, ele precisa chegar, ele precisa ter banheiro, ele precisa ter acessibilidade, ele precisa ter uma parte de compromisso da cidade, do município com o trânsito. Então, tudo isso é muito trabalho. Então, primeiro, o município tem que estar comprometido, o prefeito tem que querer os transatlânticos. Segundo, ele tem que ter uma ajuda do governo, que não existia, a nível das autoridades intervenientes, que ficam distantes. Itajaí tem o privilégio de ter uma receita federal e uma polícia federal, uma delegacia na cidade. E, mesmo assim, o esforço é muito grande. E não adianta reclamar deles. Eles também não têm efetivos suficientes, porque a nossa temporada é curta, vamos dizer assim. É uma demanda muito grande. Embarcar 2 mil passageiros, 3 mil passageiros, que nem nós estamos fazendo em Itajaí. Então, nós temos que ajudar. Nós criamos mecanismos na Polícia Federal para que a gente pudesse alinhar os digitadores. Também foi inédito no Brasil. Tudo de maneira lícita, de uma maneira protocolar com a Polícia Federal. Isso pode estender nos outros municípios. Falta comunicação. Então, parabéns, Emerson. Eu me coloco à disposição. Coloco o governador Jorginho Melo, o governo do estado de Santa Catarina, assim como a secretaria do Robson, aqui de portos, aeroportos e ferrovias. Agradeço mais uma vez, Marco, o teu entusiasmo com o nosso estado, porque, muitas vezes, isso já poderia acabar diante de tantas notícias de uma maneira não tão diretas, algumas vezes se esquivando. Então, o exemplo que a gente fez em Itajaí, o exemplo que Porto Belo sempre faz, Porto Belo perde navios pelo alfandegamento. E não é brigar pelo alfandegamento, é brigar por uma solução que pode juntar e conseguir tudo isso. Balneário Camboriú é o exemplo do privado, vindo com o atracador, o Tedesco. É o exemplo que o privado funciona. Florianópolis, nós podemos pegar esse exemplo de Balneário Camboriú, assim como outros municípios. Então, fica aqui uma grande frente parlamentar de um assunto que tem um impacto gigante, que muitos desconhecem. E o turismo é isso, o turismo falta falar, falta apresentar números, porque os números são evidentes, e nós temos aí uma grande chance de crescimento nesse setor. Agradecer também ao Alexandre Stoddick, que é o irmão do Ricardo, meu amigo. O Ricardo é um grande amigo, vocês realmente fazem um trabalho fantástico. Porto Belo, teu irmão em Blumenau. O Blumenau tem reflexo da temporada de cruzeiros. O pessoal se hospede em Itajaí, vai para Blumenau um dia antes. Durante o navio, vai para lá, para Blumenau. Então, tudo o que acontece hoje em Miami, em Fort Lauderdale, nós podemos, numa menor escala, acontecer em Santa Catarina. Então, eu fico feliz novamente, porque eu tenho certeza que nós temos um trabalho incrível para fazer e nós temos chance reais hoje, com todos esses atores, de aumentar a nossa temporada cada vez mais. Está ok, Marcos? Então, fico à disposição. Estamos aí prontos para trabalhar e somos aí parceiros da Frente Parlamentar. Está, Emerson? Obrigado. Depois de uma aula dessa, nosso secretário de Turismo do Estado, nós já temos alguns encaminhamentos a realizar. Nosso deputado Antídio, acho que a gente vai fazer em conjunto a moção de apelo aos deputados nossos federais, em Brasília, em apoio à lei sobre o passaporte. Então, acho que a gente já vai fazer isso, para essa semana já aprovar e enviar para Brasília. O apoio também, o tão sonhado, Evandro, o alfandegamento de Porto Belo, como você falou, agora é um trabalho em conjunto de todos realizarem esse alfandegamento, se não for diretamente, mas, como você falou, interno, que os navios já venham alfandegados, possa ajudar, mas acho que Porto Belo merece essa atenção. Então, há anos se fala no alfandegamento, alfandegamento, alfandegamento de Porto Belo e nunca saiu do papel. Acho que a gente agora vai se unir, um esforço para que a gente consiga tirar do papel. Agradecer também à capitania dos portos que estão aqui, à Marinha, auxiliando. E essa é a ideia da frente parlamentar, e eu quero passar a palavra ao nosso deputado Antídio Lonelli, que também é um entusiasta do turismo em Santa Catarina. Quando ele fala lá de Jaraguá do Sul, visite Jaraguá do Sul, também é turismo, a gente não consegue entrar com um navio lá no Rio. Não, não. Mas eu tenho a certeza de que é um grande parceiro do turismo. Podem visitar. Fica fantástico. Muito bem. Eu quero aqui cumprimentar de uma forma muito especial ao deputado Emerson, que é um entusiasta e que faz um belíssimo trabalho aqui na Lesc. e, cumprimentando o deputado Emerson, eu cumprimento a toda a mesa e a todas as senhoras e os senhores que se fazem aqui presentes. Bom, falar dos números do turismo, eu acho que não tem necessidade, mas o que eu gostaria de complementar é que o turismo é um dinheiro limpo que entra no nosso Estado de Santa Catarina, na nossa bela Santa Catarina, porque eu sou empresário, eu sou industrial, mas toda a indústria, por mais que você cuide, sempre deixa algum resíduo. E o turismo é um dinheiro limpo e vejam o quanto que nós poderemos explorar e ter o nosso querido Estado. Mas, além da questão do turismo, eu gostaria muito de falar, por exemplo, dos barcos, dos iates, clubes, a dificuldade que às vezes a gente tem em conseguir uma licença para construirmos e tantos e tantos que nós temos aqui de barcos e poderíamos ter mais ainda. Então, eu me refiro a isso porque os governos anteriores, além da dificuldade, a questão de IMA, de IBAMA, de licença, e que não olharam, esqueceram literalmente o turismo de Santa Catarina. Então, parabenizando aqui o nosso deputado Emerson, eu também quero parabenizar o nosso governador que criou a Secretaria Exclusiva do Turismo para se dedicar literalmente ao turismo catarinense. E os números estão aí postos e quero dizer de que contem, contem conosco, contem comigo, porque tudo o que nós queremos é um Estado pujante, um Estado fortalecido e a geração de emprego, de renda, esse dinheiro novo que entra, que fica aqui dentro. Agora, naturalmente, que nós não podemos, como o secretário falou aqui, nós temos que pensar nas pessoas. Nós precisamos também treinar esse pessoal que vai recepcionar os nossos hotéis, os nossos restaurantes, para que eles sejam bem recebidos. Então, parabenizando aqui ao Emerson e aos demais que todos... Confesso até que me surpreendeu os números, o Marcos. Fiquei surpreso, parabéns pelo trabalho. E vamos, vamos avante, sabe? Eu acho que o setor público, ele tem que ser um motivador do processo, um motivador. Normalmente, o setor público sempre tem atrapalhado muito, a gente fala muitas vezes, se o setor público não se meter, só deixar a gente trabalhar, já é de grande valia. Mas, nós acreditamos sim que com esse novo governo, de vez por todas, nós vamos conseguir caminhar para frente. Então, parabéns a todos, parabéns ao nosso querido deputado Emerson aqui, nós trabalhamos fortemente e dizer de que contem conosco. Temos aqui o prefeito de Pissaras, o Tiago Balti, olha Pissaras, como que está se desenvolvendo, como que está crescendo, o nosso litoral catarinense que nós temos, gente, é fantástico, é fenomenal, nós temos que dar oportunidade para captarmos e pegarmos esse dinheiro aqui em Santa Catarina. Então, parabéns a todos e contem conosco que, se precisar gente para fazer força, para rachar pedra, carregar um caminhão de torra, contem comigo aqui. Valeu, pessoal? Muito obrigado, tá? Sentido é uma figura, né? Vamos puxar o navio na corda, então. Vamos puxar a corda. Gente, eu queria, nesse momento, agradecer a todos pela presença, enfatizar aqui novamente, Tiago, obrigado pela tua presença, obrigado, João Cabalquini também, presidente da Câmara de Vereadores de Florianópolis, leva o nosso abraço ao prefeito Topazio, é o campeão do Estado do Tik Tok agora, é o prefeito que mais faz as suas redes sociais bombar, está no mesmo caminho, vai dar certo. Serginho, leva o nosso abraço também ao prefeito de Bituba e Alexandre, obrigado pela presença também, Alexandre foi um dos percussores do nosso Estado, Estudir, que é o dono da ilha de Porto Belo, quem não conhece a ilha João da Cunha, faz favor, a fazer uma visita lá, presidente da Câmara, Juliano de Porto Belo, obrigado, Magno, vereador, Tampa, obrigado pela presença também, todos os diretores aqui também, da nossa cidade de Porto Belo, as lideranças, a mesa aqui que se faz presente, que fez com que essa frente parlamentar fosse realmente, no lançamento, um sucesso, Evandro, obrigado. Leve o nosso abraço ao nosso governador, Jorginho Melo, que tem olhado, calma, fica calma, espera um pouquinho, que, não tenho dúvida, que tem olhado com muito carinho para o setor turístico, e eu, quando fala, quando você fala de investimento, os municípios, sim, tem que investir, mas agora, com essa parceria com o governo do Estado, que olhe para esse setor, que nos ajude, através do turismo, a investir também nos municípios que precisam, às vezes, falta uma ampliação do pier, às vezes, falta um desastoreamento de um, do mar ou do rio, como a gente fez lá em Porto Belo, nós, para recebermos o MSC Civil, se eu não me engano, o Zane me corrija, tivemos que fazer uma dragagem no entorno do pier, gastando lá 300 mil reais, nós tínhamos nem de onde tirar aquele recurso, mas nós conseguimos, para que a gente trouxesse os passageiros de Corsário até o pier turístico de Porto Belo, quer dizer, não podíamos perder aquele momento, que a gente conseguiu realizar, mas os municípios precisam desse apoio, Valério Pissarras, Florianópolis, às vezes, o que falta? Tem que ver, como você falou, procurar o governo do Estado, procurar a Secretaria de Turismo e os atores, que são os principais que estão aqui na mesa, para que a gente consiga fazer com que esse setor, com certeza, cresça mais ainda, e não tenho dúvida, Evandro, que o governo de Santa Catarina vai dar todo o apoio. Obrigado, Marcos, obrigado, Zane, obrigado, Mané, obrigado, Robson, Lunelio, obrigado a todos pela presença, Deus abençoe, encerro a Frente Parlamentar e obrigado a Deus por tudo. Forte abraço a todos. Obrigado.